Olá, bem-vindos ao meu canal. Minha lua tá apagada, não! Agora ela tá acesa. É que essa é a única lâmpada, tipo, tudo aqui liga automático. Pressiona um botão, tudo liga num negócio muito louco aqui. Radioativo e criminoso, certeza. Não mentira, essas lâmpadas interruptores inteligentes. Só que essa lâmpada, a bateria dela dura muito tempo. Quando a bateria acaba, aí você liga na eletricidade, aí você tem que ligar de novo. Tudo bom? Eu sou a Karen Bacchini. Hoje a gente vai fazer um vídeo que eu ainda não tenho certeza, porque eu tô muito em dúvida. Tô muito em dúvida. Tem uma paleta, e assim, eu estou... Ai, gente, quando a Shiglan lançou linha de maquiagem, eu falei, eu não vou testar. Eu não vou testar, não vou testar, não vou testar. Isso daí é coisa da Sheinside. Eu parei de consumir Sheinside. Pra quem não sabe, a Shiglan é uma empresa da Shein, e a Shein é a antiga Sheinside. Há muitos anos eu tenho vídeo meu aqui testando looks da Sheinside. E eu parei de consumir nesses sites, porque eu achava que as coisas já eram muito rápidas. Então você tem que comprar muito pra parar da fazer sentido. E também desperdiçava muito. Porque, tipo assim, as maquiagens eu sempre uso aqui. Mas os looks, vamos ser sinceros, eu tô sempre de pijama, né? E eu não saio muito de casa. Então, eu sempre me sentia desperdiçando. E do look, tinha muita coisa que chegava aqui. É como comprar base online, pra mim. 10% serve, 90% eu dou. E aí eu comecei a me sentir jogando muita coisa. Não fora, mas passando muita coisa desnecessária pra próxima pessoa. E o problema era que... As coisas da Shein, elas viam todas muito pequenas. Então eu não tinha pra quem passar. A única pessoa que cabiam aquelas roupas era a Tassiella Alcoleia. Isso falando assim, há 6 anos atrás. Porque hoje a Tassiella teve duas filhas, né? Então ela deve ter um outro corpo. Ela tem peito, é totalmente diferente. As roupas não caberiam nela. Mas só caberiam em uma pessoa adolescente, assim. E aí as pessoas que, pra quem eu dou coisas, não são adolescentes. As pessoas, por exemplo, também do casa 1, não são adolescentes. Então as roupas não iam caber nela. Enfim, me sentia fazendo um desserviço. Porque eu acabava gerando um item que eu não ia conseguir consumir. E eu também não ia conseguir passar pra alguém que ia consumir. Então aí eu ficava mal com isso. Aí então eu parei de consumir totalmente. Falei que não ia... Falei pra mim mesma, né? Não vou mais fazer. Quando lançou a Shiglan, todo mundo pedindo. Testa coisas da Shiglan, Shiglan, Shiglan. Eu falando não. Porque se eu começar a consumir Shiglan de novo, eu vou virar uma máquina do capitalismo. Como se eu já não fosse, né? Vocês vêm pro meu canal, basicamente é pra ver coisa nova. Porque coisa antiga eu nunca mais uso, né? As paradas estão aqui e eu não uso mais. Então eu já sou um magnata do capitalismo, lá no que age. Então qual a diferença de ser um magnata consumindo Shiglan ou não consumindo Shiglan? Não sei. Pensei muito sobre isso. Nossa, agora vocês estão vendo como é que a minha cabeça funciona. Pensei muito sobre isso e decidi que não ia consumir. Aí depois eu pensei muito sobre isso e decidi que ia consumir sim. Aí eu comprei umas paradas da Shiglan e eu gostei. Cara, tem umas paradas muito boas. Tem umas paradas bosta, sim. Como vocês viram no vídeo, teve coisas que não deram certo pra mim. Mas também teve muita coisa que deu certo e veio, tipo, pra coleção, sabe? E eram uns produtos que eu... Nossa, sempre quis ter isso e nunca podia. E realmente o preço deles é muito acessível comparado com as maquiagens gringas. Tipo, as maquiagens gringas, elas vão ter que sofrer uma mudança aí. Porque a gente tá com excelentes linhas nacionais. A gente tem de blogueira ou de não blogueira. São itens muito bons. Tem a Shiglan, que você importa. Tipo, acho que você pode escolher. Tem coisa da China, tem coisa dos Estados Unidos. Chega na sua casa em pouquíssimo tempo. Você não paga taxa, não paga nada. E aí você pensa, ah, vou parar a minha vida pra consumir um rolê caro. Que pode me dar problema. Que é um consumo com um pouco mais de respeito e ponderamento. Mas é caro. Difícil, né? Também não sei. Enfim, chegou essa paleta que eu comprei. Que chama Peach Pretty Palette. Peach Pretty Palette. Que é essa daqui, ó. Eu achei os tons muito bonitos. Eu queria saber se as sombras prestam. Só que ao mesmo tempo, cara, eu recebi isso aqui dando o root cosméticos. Olha essa fucking merda. Eu acho que é a embalagem mais bonita que eu já vi na minha vida. A Nars tem uma parecida, mas essa daqui, nossa, é muito mais bonita. E é da Clio. A Clio faz fórmulas incríveis. Que são brilhosas, sabe? As coreanas não são muito boas de fórmula mate escura, não. Mas de brilho, claro, as bichas arrasam, meu. Aí eu pensei, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu falei, ah, não. Vamos fazer a maquiagem coreana? Eu gosto mais, mas a paleta da Shein tá me chamando. Tem uma maquiagem que eu queria fazer que é verde com rosa. Acho que eu vou pra paleta da Shein. Mas essa aqui fica pro próximo vídeo. E com muito amor. Bom, eu vou preparar então a pálpebra da minha pele. Porque eu não vou fazer a pele antes. Eu não sei se essa paleta vai prestar o note. Muito importante saber. É, eu vou usar minha base de sombra. Tô topar um bem pequenininho, assim, gelo. Que é a .05 da Pelo Easy. É, eu acabei comprando a grande porque é muito difícil eu acabar com um produto. Mas esse produto acabou. E eu já tava na minha segunda, no meu segundo frasquinho. Então, tipo assim, ele acabou muito. Aí eu falei, não, então merece ser comprado novamente, né? É, se acabou é um negócio que eu uso todo vídeo, merece sim. Ai, gente, hoje eu não tô muito bem. Na verdade, assim, esses últimos tempos a minha cabeça tem estado muito confusa. Eu tô com muita dificuldade de pensar e de me concentrar. Porque a minha insônia tá muito alta. Tipo, eu não tenho conseguido dormir direito. E aí eu acabo tomando mais remédio. E aí a gente fica sempre tentando, eu e o doutor Guido, né? Tentando balancear a minha insônia com remédio. Porque, assim, se você toma muito remédio de dormir, no outro dia sobra remédio de dormir. Então, assim, ó, funciona assim. Eu tô tomando mais remédio de dormir do que eu preciso. E aí eu passo o dia seguinte meio lerda, assim, como se eu tivesse com uma ressaca, sabe? E aí o que eu tenho que achar? O tanto certo que eu tenho que tomar do remédio. Só que como a minha insônia, ela tá muito relacionada tanto com meu hormônio, eu beber água, eu me alimentar bem. Quando eu tá relaxada no horário certo. Ah, e também eu tá estressada, não estressada. Tudo isso exige que eu tenho uma vida mais regrada, saca? Então, não tenho. Minha vida é uma montanha gigante. Não, roda russa. Não, porra! Ah! Se eu tentasse, eu não conseguiria. Uma montanha russa, cada hora tá em um nível. Então, às vezes, sobra remédio, às vezes falta. E eu só vou descobrir isso quando? No dia seguinte, quando eu tô como? Ah, sim! Falando montanha russa. Não, o outro que eu falei. Roda russa. Que eu nunca vou conseguir falar de novo. Porque, poxa, nem se eu tentasse eu conseguia. Então, é. É isso. A gente tá sempre tentando acertar a dose do remédio. Pra bater ela como dose de todo dia. Só que, cada dia tem emoções novas e eu não consigo bater a dose. Aí, eu tô sempre um pouco louca. Pelo menos, eu tenho dormido. Ok. Gente, e tá do cheio de remela também. Eu não sei se é porque agora eu tenho muitos cílios. Por causa que eu tô tomando minoxidil. Mas, nossa, tem muita remela aqui. Todo dia, muita remela. Socorro. Tá, vamos lá. Eu vou usar essa aqui. Que é a A-S... S... Não. A SAP. A SAP é A-S-S-P. Assim que lê. Mas, o que essa sigla que significa é... As fast as possible. Quer dizer, o mais rápido possível. Então, as fast. O mais rápido. As possible. Possível. Tô muito professora de inglês, na moral. Então, vamos usar essa sombra aqui. Essa é uma tira que a gente usa muito. Quando você vai conversar com alguém em inglês e é digitado. A pessoa sempre fala. Ah, é A-S-P. Mesmo digitado. Não só digitado. Tipo, quando você tá conversando com alguém, a pessoa também fala. Ah, me entrega isso. É A-S-P. Que aqui no Brasil seria, tipo... Ah, é rápido pra caralho. Vou colocar ela aqui no cantinho. Ela vai ser, tipo assim, a nossa sombra que vai trazer um pouco mais de luminas... Luminosidade para o nosso look. Porque as outras sombras dessa paleta, elas são mais escuras, né? Então, não teria nem como eu trazer com outra sombra. Porque só tem essa. E daí, agora que eu coloquei ela bem. Eu vou dar uma esfumadinha com ela mesmo. E limpar meu lindo pincel. E aí, vamos pegar um verde um pouco mais fechado. Tá, deixa eu programar. Nossa, não é muito pigmentado. Ó. Verde claro, verde médio, verde escuro. E aí? E aí? Esqueci. Pera. Vou continuar usando a sombra zen. Uou, que é essa aqui. Essa sombra, ela vai vir aqui em cima. E eu vou misturar com essa daqui. Assim, ó. As sombras não são muito pigmentadas. Eu acho que pelo jeito que elas performaram na minha mão, elas não vão performar muito bem. Sem primer. Vai ter que usar primer. Elas são bem translúcidas, quer dizer, elas têm muita transparência, tá vendo? E bastante esfarelado. Então, elas são bem pozudas. Eu não tenho nada contra a sombra pozuda, não, tá? Eu gostaria que ela fosse um pouco mais pigmentada. Mas ela tá construindo aqui no meu olho pra cor que eu queria que fosse. Então, eu acho que também isso é um ponto positivo. Dela ser translúcida, mais construível. Que aí você consegue ir adicionando cor conforme a vida pede, né? Vou fazer aqui só a transição. E aí eu vou mover pra uma sombra que ela é shimmer. Que é a absinthe. Essa aqui, ó. Essa sombra foi uma que eu achei especialmente dura. Mas vamos ver se ela vai grudar aqui, ó. Ela é bem dura, assim. Até pra você conseguir grudar ela, tem que dar uma esfregada, né? Eu coloquei ela antes de colocar o verde. Porque eu não tinha certeza se ela ia grudar na pálpebra. Em cima de uma outra sombra. Por causa que quando eu testei ela aqui na mão, eu fiquei meio assim, não sei. Ó. E aí, eu vou vir com a Zen e vou jogar aqui pra esfumar. Mas, tipo assim, ela tava super bonita, né? Só de eu jogar a Zen de um lado e de outro, ela já sumiu. Eu acho que, assim, tem muitas diferenças entre um cosmético, que eu considero bom, e um ruim. Pra mim, o ruim é o que não chega lá. Tipo, ele não chega lá nunca. Então, não importa o quanto você tente, você não vai conseguir atingir com ele o resultado esperado. Que é o que a gente vê em muita paletinha baratinha, sabe? Que você vê a cor, mas você nunca chega naquela cor no seu olho. Porque não funciona. E aí, também tem esse tipo de cosmético aqui, ó. Que eu considero mediano. Por quê? Porque eu chego onde eu queria. Mas eu precisei usar muito esforço pra chegar lá. Não foi uma parada, assim, que eu conseguiria fazer rapidamente. Que é a diferença, tipo, de você pegar a sombra da Pat McGrath, botar aqui no olho e você fazer rapidaço. Essa daqui, não. Você tem que ficar realmente trabalhando a cor. Tipo, ficar pensando, hum, o que eu posso fazer? Porque isso daqui não vai funcionar sozinho. E, por exemplo, ó. Aqui, eu acho que já ficou muito translúcido. E eu não gostei do efeito que deu. Eu vou tentar voltar de novo com a ASAP, que é a As Fast As Possible. Mas eu não sei nem se funciona, sabe? Porque eu já botei coisas em cima do primer e a sombra não tá mais grudando. Então, eu cheguei onde eu queria, mais ou menos. Mas me levou muito tempo e esforço pra eu chegar lá. Eu vou usar essa enigma aqui, ó. É muito difícil avaliar se um negócio é bom ou ruim do nosso lado, sabe? E dizer pra vocês, ah, esse é um produto que vale a pena a compra e esse não é. Porque a gente não sabe exatamente o que você tá esperando quando você compra. Até, tipo, quando uma amiga me pergunta. Ah, eu queria muito que você me indicasse uma paleta de sombra. Antes de falar pra ela, compra essa. Eu faço um super questionário. Ah, você gosta disso ou disso? Como é que é o seu perfil de maquiagem? Você é boa em maquiagem ou não? Porque tudo isso, pra mim, faz a diferença, sabe? Essa paleta aqui, eu considero ela mediana. Porque você consegue chegar, mas exige habilidade. E, às vezes, você não tem habilidade. Porque você não tem a prática de maquiagem, de você se maquiar todo dia, entendeu? Isso é uma coisa muito difícil de avaliar e de dizer pra você. Tipo assim, ó, essa sombra escura aqui. Chega lá, eu chego, mas eu não tô feliz com esse degradê aqui que ela formou. E eu não sei se eu vou conseguir fazer um degradê que me agrada. Difícil, né? Mas aí, pra você, às vezes, você tá vendo na sua TV e você tá achando lindo. Ou no seu celular, ou enfim. Quanto menor o dispositivo, mais fácil ficar bonita. Também tem isso. Mas, assim, eu cheguei lá. Eu consegui um verde pro marrom. Mas não foi nada fácil. Só esse pincel de esfumar que tá sendo descabelado aqui, sabe? Mas olha só o jeito que ela vai ficando. Ela não esfuma gradualmente. Ai, não sei explicar isso. Ela é... Uma coisa que os gringos falam que é pet. Que ela é meio grudenta. Ela fica meio... Vamos ter que inventar um termo pra pet. Ela não esfuma uniforme. E ela vai grudando por onde ela passa. Então, às vezes, você não consegue fazer um esfumado bacana. Mesmo sem sombra no pincel. Um pigmento, às vezes, que ficou ali escondido. Não tem degradê aqui pro zero, sabe? Tá grudado. Então... Enfim, só queria fazer um ponto. Porque é um ponto. Ela não esfuma... Ai, nossa! Eu ia falar que ela não caiu aqui. Mas caiu sim. Ainda vi que eu não fiz a pele. Porque essa sombra aqui, que é a do meio... Ela não ia deixar eu esfumar a minha pele. Não ia deixar eu voltar a um lugar legal, sabe? Essa sombra aqui, ela não mistura com as outras. Eu não consigo fazer um degradê dela pros outros de forma nenhuma. Tá com dedo. Acho que aonde não grudou, ela não gruda mais. Poxa, assim, eu achei essa palheta bem mais ou menos. Eu acho que se eu tivesse muito procurando uma palheta com esses tons, eu até arriscaria. Mas eu achei a qualidade das sombras bem ruim. E tipo, uma só cada sombra de um jeito. Não segue um padrão. Tipo... Essa aqui azul... Essa aqui azul... Essa aqui marrom, ela foi muito mais pigmentada. Aí o que aconteceu? Ficou grudada. Pô, justa aquela que não era pra ser, vocês fizeram. Vou ela na Shein dar uma consultoria. Já volto, só um minuto, senhora. Tô com o pincel vazio agora, limpo. Tentando dar a esfumada aqui. Mas eu acho que eu vou ter que fazer com a pele pronta. Aí, acho que eu vou fazer a pele. Porque tô com muito medo. Estou com medo, com medo. Duplo. Ó, aqui ó. Se eu tentasse tirar, ia estragar toda a maquiagem. Tá vendo? Vou só aplicar o hidratante de olhos aqui de novo. Porque... Mas eu tô tendo a ver a guardagem com a cabeça pra baixo. Porque o pump ficou meio boca rosa, assim. E ele não tá funcionando tão bem quanto antes. Legal que boca rosa virou um padrão, né? Tipo... Ai, o pump é boca rosa. Que não funciona a 100% das vezes. O cachorro não larga o osso da boca rosa, né? Tem que ficar falando. É, eu não sei se eu recomendaria essa palheta, não. Achei ela muito difícil de trabalhar. Até agora eu não consegui o resultado que eu queria. E eu consigo ver, tipo, falhas nela. Lugares que estão bem preenchidos. Tipo, aqui tá bem preenchido. Não é que tem um buraco. Dá pra ver, será? Eu acho que dá, hein? Então, isso me deixou um pouco broxada com essa palheta. Mas é o quê? É sobre isso. Pele. Eu vou usar a nova esponja da Ruby Rose. Olha que cor bonita. E eu vou usar uma base que chama Conceal the Deal. Mas Conceal de... É... Conceal the Deal. Isso aqui é mais um conselho. Tipo assim, aqui tem uma pegadinha, ó. Conceal com C-E-A. Conceal. É tipo, corrija. Não, se inscreve? Tô viajando. Conceal. É. Conceal com C-E-O. C-E-A-L. Assim, que eu escrevo assim. É tipo, você corrige. Então, se fosse Conceal the Deal, seria Corrige o Negócio. Que daria, tipo, pra você... Daria uma alusão que seria pra você corrigir a sua pele. Do jeito que tá escrito, que é Conceal... Eu acho que é Concealho. Esconder. Não. Não é esse Conceal. Ai, não sei. Não sei o que que o Conceal diz... Tá escrito aqui com... Em vez do C, tá com S. Não sei. Essa Lawless, ela é muito conhecida por seus cosméticos. Que são... É... Veganos, limpos. E... O nome dessa base é Clean AF. AF, eu já ensinei pra você, as fuck. Então, é limpo pra c... Entendeu? É, então, é uma base muito limpa. E a minha cor é... Não sei. Parabéns, tá? 1.01. Nossa, ela é muito líquida. Ela é um serum. Não sei nem se vai rolar de aplicar com a esponjinha. Assim, ó. É um nada. Um nada não, ela não pesa nada É uma cremosidade Se eu aplicar ela com a esponja, vai absorver tudo Deixa eu tentar com esse pincel aqui Olha, as gringas falam que essa é a única base natural vegana que dura o dia todo Das bases gringas, né? A cobertura dela é um médio leve Não, é médio Médio E o acabamento dela é muito bonito É um mate bonito Com brilho Tá vendo? Ela é sequinha, mas ela deixa um vício Achei ela uma bela base Eu achei, você não achou? Não é bela? Eu acho que eu não vou passar mais base E eu vou passar então para o corretivo O corretivo que eu vou usar hoje é o Nude Sticks Ele vem numa latinha Na verdade essa latinha depois que tipo Eu tiro o corretivo dela e eu nunca volto ele para ir Mas aí eu acabo usando a latinha para fazer outras coisas Ai sei lá, guardar umas paradas Aqui na minha penteadeira tem vários negócios que estão guardados nela Tipo o grampo É um corretivo de cobertura baixa Que deu super certo com a base, né? Mas eu achei que ia ser mais cobertura E ele é um corretivo muito líquido Você vê, a gente aplicou bastante produto E ele ainda assim me deu essa coisa mais líquida mesmo Pouca cobertura Queria um pouco mais de cobertura aqui, tá vendo? Eu vou tentar com a base Eu consegui construir, mas a base realmente é isso Não tem muito mais do que fugir da cobertura média leve dela E é isso Mas agora eu tô satisfeita Menos aqui, que tá parecendo que minha boca tá suja Vou dar uma esculpida com o meu sculpt do Makeup by Mario Será que exagerei? Não sei, vou passar um pouco mais pra ter certeza Acho que sim ou com certeza Eu não é só cheirei muito, não Eu vou tentar dar uma sumida nesse corretivo aqui Desse negócio aqui Com a esponjinha, né? De absorver um pouco Mas eu acho que dá pra trabalhar daqui Pra menos, sabe? Tá bom até, tipo Agora tá bom É, o pó e as outras coisas que eu passar por cima Vão, com certeza Ai, tira a meleca do nariz Porque, é... Vão, vão sim Então eu já vou vir com o pó E o pó que eu vou usar hoje é o do Patrick Ta Esse aqui Que eu estou doida para usá-lo Ele é enorme, gigante E ele tem uma tampa, ó Que é pra manter o pó dentro E impedir de fazer bagunça Eu gostei, hein? Aí, como eu estou com essa maquiagem E ela tá meio mais leve Eu vou fazer com um pincel Geralmente eu uso numa esponjinha, né? Ele é bem pó de drag, assim Sabe? Tipo, ele não é muito leve, não Mas também eu tô passando com o pincel bem denso Mas eu achei ele um bom pó Mas olha a minha pele descascando aqui Ai, ai É a vida, né? Mas eu gostei da combinação Da base Eu gostei do corretivo Eu gostei do pó Muito, assim Muito Vou fazer a sobrancelha E eu tenho uns lançamentos da Pelo Easy Pra usar Pra usar, ó Eles trouxeram Lançaram um brow gel com cor Um lápis de sobrancelha E eles também lançaram Um jarro de coisa pra laminar a sobrancelha Eu tô mais curiosa pra testar esse jarro de laminar a sobrancelha Porque, nossa É um jarro, né? Ai, ele vinha com um pincel super pequenininho também Mas que eu já perdi Pô, e era... Ah, tá aqui, ó Tá aqui Tá com gel de sobrancelha branco Muito bem, né? Pensadora Eu vou tentar limpar ele o máximo que der Sem ter que lavar Mas... Se sair branco Vocês já sabem por que foi Bom Primeiro Eu vou preencher com a lapiseira E aí é bom que eu já tô Vou preenchendo E vendo pra onde é que essa sobrancelha vai tá indo, né? Porque nunca cê sabe Aproveitar pra fazer aquela depilação Olhar essa sombra que não tá ruim Mas não tá bom Também não tá A cor disso aqui que eu comprei foi a M, eu acho Existe a cor M Porque é essa que eu tenho Mas ele é muito claro Muito chocolate Muito aberto É, né? O pessoal lá de Londres tem o cabelo mais... Que puxa mais pra esse tom Eu acho que os meus tons Por mais louco que isso seja Eles são os tons mais asiáticos, assim Não de... De raça Provavelmente eu não tenho nada de asiático em mim Mas os meus tons Por causa da mistura que acontece aqui no Brasil Que todo mundo transa com todo mundo Eles ficaram muito acinzentados Pelo menos eu prefiro os tons acinzentados pra mim Então quando eu passo lápis e coisas assim Que são marrons, chocolate Eu sinto que distoa muito do meu... Do meu tom, sei lá Não sei se você já reparou Mas quando eu já uso cosméticos coreanos aqui pra pele E que tão, assim, muito cinzas Parecem que a pessoa que vai usar vai ficar morta, né? E aí eu uso e é perfeito pra mim Então... Que louco Onde mais será do mundo que tem pessoas que tem a pele mais esverdeada, assim Um tom de oliva E uns cabelos mais acinzentados, assim Não sei Mas eu acho que a base do meu cabelo não é acinzentada Mas ela fica acinzentada por causa da base do tom da minha pele Ou eu tô falando coisa que não tem nada a ver E aí os colorimetristas vão falar aqui, meter o pau Falando, cara, você não sabe de nada Eu vou só concordar É assim, esse lápis não vai ficar na minha caixa de melhores lápis Por causa do tom dele Mas eu achei a textura dele bem boa Mas o tom tá completamente fora do meu Aí não parece um pelo nascendo Parece que eu sou amadora em preencher as sobrancelhas Não que eu seja pró Muito pelo contrário Provavelmente mais amadora do que profissional Mas... O lápis é bom, mas não é dos meus melhores favoritos E aí agora vamos ver esse pote aqui Uma coisa assim, ó Ele é meio gigante, né? Mas uma coisa que é muito gênio É que você enfia o pincel lá dentro E depois você tem todas essas paredes aqui Pra você tirar o excesso do produto, sabe? Isso é uma coisa que realmente ajuda muito Porque se tem uma parada que a gente faz Às vezes é sobrecarregar o pincel de produto E aí por causa dessas paredes aqui Você pode não sobrecarregar Isso é muito legal Tô muito curiosa Porque assim, os vídeos de laminação da Pelo Easy De deixar a sobrancelha grudada São incríveis O resultado que as profissionais que trabalham lá Tem com esse produto aqui São incríveis Se eu vou saber usar, eu não sei O que elas fazem assim? Elas pinteam tudo pra cima Olha, esse negócio aqui é realmente de... Ele segura muito Porque se eu penteei pra trás E os cabelos ficaram pra trás É tipo, uau Então, o pessoal de lá tem pelo muito longo Porque eles não vivem essa cultura nossa De aparar a sobrancelha Eles deixam a sobrancelha crescer pra sempre Então o que elas fazem é pentear tudo pra cima E vim depois fazendo assim, ó Aqui Sei lá Tipo, se eu tinha que colar esse rolê na minha pele Mesmo assim E daí vim com um negócio puxar Não sei, não funcionou muito como o delas não Mas a minha pele tá linda A minha pele A sobrancelha está linda Aí você fala pra mim Nossa, cara, eu não achei linda Eu achei horrível Mas olha como segura Uau Não é todo gel que faz isso aqui, não Aliás, esse é o primeiro que eu conheci Que fez isso aí Olha, eu penteei forte Pra colar na pele Agora ficou igual o que elas fazem lá Deixa eu deixar esse secar E vou fazer a mesma coisa no outro Olha, o calor da pele Dá uma derretida no produto E faz ele dar uma leve levantada Tá vendo? Tem uma curva de aprendizado Com certeza em trabalhar com esse produto Então, não sei Eu acho que igual o que elas fazem lá Que é Será que eu processei produto demais também? Porque ele tá bem molhado Deixa eu esperar dar uma secadinha Fica um ventilador Secou Eu gostei do efeito que deu Mas eu acho que eu usei muito produto E eu também acho que esse negócio Ele precisa ser usado antes de aplicar a base Depois de aplicar a base, sabe? Eu vou tentar esse negócio aqui, ó Em cima Porque ele tirou a cor dos meus cabelinhos aqui E talvez com esse aqui Eu consiga voltar alguma parte Eu acho que deu Viu? Voltou, né? Um pouquinho, pelo menos Acho melhor a gente continuar colando a sobrancelha Colaprite mesmo Mas a minha sobrancelha tá bem dura Quer nem mover Acho que esse foi o gel de fixação Assim, mais duro que eu já usei na vida Foi o melhor? Não sei Porque demora pra você se familiarizar com esse gel Então você vai errar muito no começo Acho que é muito sobre isso Bom, eu vou voltar fazendo o acabamento da minha sombra Eu vou pegar essa cor aqui Angel of Mine E eu vou colocar ela Aqui embaixo Já pra fazer a conexão desse verde com a minha pele E eu vou colocar ela aqui em cima também Pra transformar o amarelo O verde que a gente vai botar ali Num tipo de amarelo Vou limpar o pincel Vou vir com a cor ISAP Daí só lá em cima Pra virar uma cor amarelada Assim, sei lá Porque eu não tenho essa cor na paleta Eu precisava de alguma coisa pra dar um acabamento ali em cima Que puxasse um pouco mais pro tom da pele Menos verde Ai, eu achei que isso ficaria legal Se eu estava certa, não sei Porque só depois a gente sabe o que o 4K revela, né? E aí, eu vou vir com um pincel mais chatinho assim Vou pegar essa 1957 Essa aqui Ela é um rosa com glitter E aí eu já vou tomar cuidado Porque o glitter da outra caiu todo na minha cara Então, eu vou tomar cuidado e vou aplicá-la aqui Bem rente a linha dos cílios inferiores E vou esfumar esse marrom aí Que é o Enigma, né? Então eu vou pegar um pouco mais dele Vou colocar aqui E vou puxando pra fora Pra misturar tanto com o verde Quanto com a coisa que a gente botou ali embaixo E continuo nadando aquela fofada Pra virar tudo uma coisa Mas não consegui fazer virar aqui Misturar duas sombras Acho que não foi muito inteligente Não com uma palheta que eu não tava conseguindo trabalhar 100% É... Vamos lá Esse corretivo não cobriu a minha veia aqui Mas eu vou ter que deixar assim Porque eu já passei o pó E eu não sei como esse pó vai se comportar De sombra, paramos por aqui E aí eu vou testar um pigmento da Shiglan também Que é esse daqui, ó Ele é dessa mesma coleção da palheta Que a Shiglan agora tá cheia de coleção Só que é um pigmento desse tipo de passar no corpo Só que eu vou passar no olho mesmo Ah, ele não diz que não pode passar no olho, sabe? Mas a partícula é bem grande para olho Vou começar colocando ele aqui embaixo Ele é muito bonito, mas ele é bem oleoso Então eu acho que se você fosse passar ele como sombra Haveria um risco dele acumular inteiro Mas ele é muito bonito Então eu acho que eu não tenho um nada de verde Que seja tão bonito assim Queria, tipo, fazer um desenho mais... Assim, né? Eu sei quando o Yanos tá jogando LOLzinho Porque eu só ouço assim A frustração Yanos, todo mundo já esteve aí Assim, esse produto aqui não foi feito para fazer isso que eu tô fazendo Mas eu tô fazendo Então tem que levar um pouco de paciência E aí eu tô fazendo com calma Nossa, esse lado aqui não ficou muito bom Mas é sobre isso E eu queria usar ele aqui em cima também Tentar esconder essa parada amarela que eu fiz aqui Ó Tipo, não tá super incrível Ai, eu gostei, na verdade Ele não ficou super certinho as linhas, né? Porque o glitter tem suas próprias regras E a base dele é transparente Então eu tento fazer a linha certa E às vezes eu não consigo o glitter ali Ou... Vai um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo Mas eu achei que ficou bem legal Diferente do que eu costumo fazer Mas bem legal E pros olhos eu vou usar o Pup da Colourpop Na linha interna Pra arrematar esse look com um laranjinha Nossa Sinto que ele não tá pegando muito bem na minha linha d'água Que louco, que louco Que todos os lápis da Colourpop Geralmente fazem um trabalho melhor do que esse Aí, eu vou usar o Dagger da KVD E eu vou usando ele aqui Ó Vamos ver se eu consigo fazer igual do outro lado, né? Mas eu queria deixar... Acho que ele tem que ficar um pouco mais gordinho aqui Ai, ficou bem lindo Ai, tomara que eu não cague E era esse blush da Shiglam Que é o Rose B4 Bross Ele é bem bonito Eu acho que ele é meio... É uma textura muito leve, ó Nossa, vai combinar muito aqui Eu achei que ele era até em creme Cosmic Crystal Mousse, hein, Mousse? E ó, isso aqui secou 100% Mesmo porque não tá nem manchando o blush ali Tipo, pegando demais Eu até fiz o teste do toque Pra ver se ia manchar Se tava seco E tava 100% seco Ok, ficou muito bom Eu vou usar um iluminador ali Eu e a minha cenourinha Eu queria muito testar esse Gifted da Kaleidos Não sei que nem abrir Tem nada a ver Esse aqui tem umas pérolas de brilho bem grandes Não é... Ele é tipo... Parece muito um iluminador solto Por causa das pérolas grandes Nossa, o glitter assim Ele tá voando Olha, ele é puro glitter Não gostei disso aqui não É muito glitter Tem um do Jeffree Star também assim É uma partícula de glitter muito grande E aí não é dos que eu gosto muito não Porque tipo, olha só Eu fui usar aqui Parece que choveu neve dourada Glitter no meu nariz Antes de finalizar o olho Eu comprei na... No Shopping Um monte de pedra assim de unha E eu vou usar essas pedras aqui Pra fazer tipo como se elas estivessem caindo daqui Nossa, essa cola lá tá bem sofrida Não consigo nem abrir Tipo, como se elas estivessem penduradas Sei lá Pensei num negócio assim Mas não simetricamente Como se elas fossem um negócio pendurado mesmo Nossa Eu acho que eu não gostei dessas muito grandes O outro lado ficou muito melhor Ai, ai Será que o meu dente tá cheio de cenoura? Ô dó O lance é que eu acho que essa pedra Não ficou bem com essa maquiagem Tipo, nada Não queitou Eu ia colar de novo Nossa, sobrou uma filha única de mãe solteira ali Ali ficou bom Porque eu não tô vendo ela Acho que eu vou pôr só uma pequenininha ali Melhor Vou usar essa máscara aqui da Gucci Nos meus cílios Em cima e embaixo Eu vou colocar um cílio puxiço também Eu Nesse intervalo que eu parei Eu fiz terapia Essa base Aí tem Tipo assim Deu um tempo Eu comi Fiz terapia Voltei Essa base Ela é maravilhosa Ela tá como se eu tivesse acabado de aplicar Ela é linda Tô bolada Eu vou pegar esse lápis aqui Da YouTube House Bling Bling Lá da Nogut E eu vou usar ele pra contornar Pra iluminar o meu nariz E o rosto todo, né Eu achei que ele não tem muito brilho pra ser sombra Tipo, eu não gostei tanto do efeito dele como sombra Mas eu amei como iluminador Ele é sequinho Dura bastante E eu acho que já passou do tempo Da gente começar a usar os produtos Não porque eles foram feitos Mas porque a gente acha que eles ficam melhores na nossa pele Tem esse lápis aqui da MAC também Que tá na coleção de Natal E ele também é muito legal pra fazer isso Porque ele é um branco com glitterzinho, ó Então se você é muito branco que nem eu E tava querendo um iluminador E tá disposta a entrar nessa nova onda Eu acho que ele é uma boa compra Ó Nossa, ele não ficou bom no queixo não Só no nariz mesmo Eu acho que essa técnica de você usar esses lápis cremosos É melhor pro nariz E aí como batom Eu vou usar esse aqui da Shiglam Eu comprei esse batom É um lip tint Ele foi legal Mas eu achei que não tinha muita cor E aí agora eu comprei um mais colorido Aí eu também já aprendi Que pra usar lip tint tem que tirar, né? Vamos já fazer um degradê aqui Esse daqui é a cor Wake Up Call Esse é forte, ó Esse aqui realmente parece lip tint Love Uses de Fogo Esse aqui a gente gosta Gostei Daí eu só vou colocar o... O meu cílio junto com o cílio artificial, ó Pra dar essa... Juntada Dá pra ver o antes e depois? Ó Esse aqui Ele não tá tão junto assim Eu gosto de fazer isso quando a cola Ela tá quase seca Com esse aqui eu até esperei demais Porque aí realmente gruda um no outro E não sai E é isso Eu acho que eu tô pronta Será que eu tô pronta? Tô me sentindo pronta? Queria só dar uma... Tô pronta Tô pronta Tô pronta Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado No final eu não gostei muito Da paleta da Shiglam E eu não recomendaria Eu achei as cores muito difíceis de trabalhar Exige muita técnica E muito truque Pra cor realmente ficar do jeito que eu gostaria Mas ela com certeza é uma opção de cor verde Mais barata Se você tá procurando Eu acho que as pessoas aqui no Brasil Elas não fazem coisas tão coloridas assim Ainda tem muito chão pra gente chegar nas paletas coloridas Mas eu gostei bastante Eu também gostei muito do blush Gostei muito da base O corretivo eu achei ok Eu gostei do glitter Desse glitter aqui, ó Que a gente usou aqui Eu achei que ele fosse cagar a maquiagem toda Não cagou Inclusive eu vou entrar no site da Shiglam E se eles tiverem de outras cores Eu vou comprar Porque o gel secou todinho E eu conseguia usar ele como um glitter Ficou bem bonito Então daria pra você usar Como uma sombra inteira de glitter E ficaria top Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E até lá E até lá E até lá